Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Richard e o coelho Vem para brincar A Peppa e o George estão brincando Em seu quarto Essa sempre será a melhor casa George, o Richard está aqui George Richard Dinossauro Dinossauro Tchau, tchau, Richard Eu volto para buscar você Mais tarde O George e o Richard são os melhores amigos George Richard Vocês derrubaram a minha casa Olha só Por favor Brinque de alguma coisa Não soltitante O George transformou a cesta de brinquedo Em um vulcão Richard está usando árvores de brinquedo Para fazer a selva George usou blocos de montar Para fazer um rio Dinossauro George e Richard Transformaram o quarto Na Terra do Dinossauro Eu vou embora Vocês são muito barulhentos Eu digo batata E eu digo Batata 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 A coisa boa sobre os dias de chuva É que assistimos a importantes programas de TV Batata 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 Oh mamãe O George e o Richard fizeram lá no meu quarto A Terra do Dinossauro E a Terra do Dinossauro é muito barulhenta O George tem o seu melhor amigo aqui Mas eu não tenho ninguém para brincar Você podia convidar sua amiga Suzy A Suzy é a melhor amiga da Peppa Será que a Suzy pode vir aqui agora? Vamos ligar para ela Alô, é a Suzy falando Suzy, oi, sou eu Você pode vir na minha casa agora? Sim, Peppa Eu posso usar minha roupa de enfermeira? Sim Mas vem bem depressa Eu vou voltar Depressa, Suzy Para pegar você mais tarde George, Richard A enfermeira Suzy está aqui E a enfermeira Suzy diz Essa não é a Terra do Senhor Dinossauro É um hospital E um hospital tem que ser limpo e arrumado O quarto não é mais a Terra do Dinossauro É um hospital Eu sou uma importante médica Bem, esse dinossauro parece doente Eu concordo, doutora Ele está com uma cor meio verde de doente Ele deve ir para a cama Esse dinossauro está com uma cor meio estranha Está parecendo doente Sim, doutora Ele tem que ir para a cama também Dinossauro Silêncio no hospital, tá bom? O quarto não é mais um hospital Agora é uma estação de trem Não, não Nada disso Não tem nenhum trem na Terra das Fadas Ah, agora o quarto é a Terra das Fadas Só coisas bonitas são permitidas na Terra das Fadas Por que esse choro todo? Ah, eles dois que querem brincar de dinossauros e três E nós queremos brincar de hospital e fadas Hum, eu estou vendo que a chuva parou E então? Então, talvez pudessem brincar lá fora Mas eles têm brincadeiras de meninos pequenos E nós temos brincadeiras de meninas grandes Mas depois de chover no jardim O que normalmente você encontra? Poças de lama E para que são as poças de lama? Pular para cima e para baixo Todos adoram pular para cima e para baixo Nas poças de lama Sejam meninas grandes ou meninos pequenos E aí Legenda Adriana Zanotto